Leão, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, suas amizades serão destacadas e serão um fator importante em sua autorrealização, não seja tão duro consigo mesmo, mesmo se estiver convencido de que isso o ajudará a chegar à frente com mais rapidez, você está cavando profundamente em suas reservas, é hora de repensar os seus julgamentos. Humor, sua visão cada vez mais realista irá permitir que você se aproxime de seus objetivos, não seja tão intransigente com as pessoas que o rodeiam, amor, você vai ser direto e isso trará harmonia ao seu relacionamento, você também vai dar ao seu parceiro a chance de ser mais seguro. Prepare-se para alguns bons momentos, dinheiro, novas ideias surgirão hoje, dedique um tempo para pensar e você pode ter certeza que vai colher os frutos. Trabalho, seria bom pensar sobre as coisas de forma diferente, mas não se deixe ser influenciado antes de tirar tempo para refletir. Tenha um bom dia Leão, até amanhã.